Uma vez girando nossa reportagem para te contar que começa hoje o atendimento em mais de 10 mil agências dos correios para consumidores interessados em negociar suas dívidas com os descontos do feirão Serasa Limpa Nome e é o repórter Antony Wells que volta aqui ao Jornal da Manhã com mais informações. Bom dia novamente, Antony. Fala, Soraya, tudo bem? Bom dia para você, para o Colombo, para todo mundo que está acordando com a gente aqui no Jornal da Manhã. É isso. Entre hoje e o dia 29 de novembro, os brasileiros endividados vão poder renegociar as suas dívidas nas agências dos correios. Como você bem disse, são mais de 10 mil agências espalhadas por todo o território brasileiro. Estamos falando de uma iniciativa que é uma parceria dos correios com a Serasa e faz parte do feirão Serasa Limpa Nome que inclui dívidas em mais de mil empresas de telefonia, internet e bancos, por exemplo. Então, os consumidores podem agora escolher a data de vencimento e a quantidade de parcelas nessa renegociação sem a cobrança de taxa ou custo adicional. Eles também vão ter a possibilidade de renegociar essa dívida com até 99% de desconto. Importante a gente falar aqui que além dessa oportunidade de renegociar suas dívidas, especialistas em finanças pessoais estarão nas agências dos correios entre hoje e quarta-feira para falar sobre educação financeira. Uma conversa muito importante, lembrando que de acordo com a Serasa, a inadimplência afeta mais de 72 milhões, quase 73 milhões de brasileiros. Então, os endereços e os horários de atendimento das agências podem ser encontrados no site, nos correios e também no aplicativo. Viu? Volto com vocês. Oportunidade, então, para quem quer renegociar dívida agora nesse começo de semana. Antônio, obrigada pelas suas informações. Até já.